Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e neste vídeo vou mostrar para vocês como configurar o Project 64, que é o emulador de Nintendo 64 para vocês jogarem no computador com Windows então a gente vai configurar o teclado para vocês jogarem qualquer jogo do Nintendo 64 através do emulador utilizando o seu teclado lembrando que esse emulador, o Project 64, versão 2.1.0.1, como vocês podem ver aqui no topo da tela vocês podem baixar pelo link que vou deixar na descrição do vídeo, beleza? então aqui a gente tem o emulador, a interface dele eu já abri aqui, deixa eu fechar aqui para vocês virem desde o começo aqui cadê? aqui está aqui vamos lá, vamos restaurar aqui para ficar maior então vou em opções, tá? opções e aqui tem a opção configurar o plugin de controle tá? então a gente vai abrir e vai aparecer essa janela aqui, ó tá? e aqui eu tenho player 1, player 2, player 3, player 4 tá legal? então como a gente vai jogar em um só, a gente vai configurar aqui o player 1 tá? aqui o digital pad dele, que é esse digital aqui, ó, controle digital aqui por padrão ele está configurado para cima no i, para baixo no k esquerda no j e direita no l então esse daqui como a gente quase não usa então esse daqui eu recomendo que vocês não mexam, tá? aqui a gente vai usar mais aqui o analog stick que no caso é o controlezinho aqui então aqui ele já está praticamente configurado, tá? aqui está a seta para cima, para baixo está a seta para baixo left é esquerda, né? seta esquerda e right é a seta direita caso vocês queiram configurar em outro lugar é só vocês clicarem nesse quadradinho aqui, ó aí vamos supor que vocês quisessem que fosse configurado no 6, por exemplo ele parece aqui, ó, número 6 para baixo vocês querem que seja configurado no 2, por exemplo esquerda vocês querem que seja configurado no 4, por exemplo é... direita vocês querem que seja configurado no 8, por exemplo tá? então é isso aí então eu vou voltar como estava antes aqui que eu quero que seja nas setas mesmo dá um para baixo left, flechinha para a esquerda right, flechinha para a direita tá? aqui em range também não vou mexer tá? vou deixar isso aqui aqui no... o start vai ser o enter no teclado, tá? se vocês quiserem alterar vocês vêm aqui e apertam uma tecla qualquer aí no teclado de vocês então como pra mim está bom que seja o enter então vou clicar no enter mesmo aí o Z, ele está no botão Z mesmo, tá? se eu quiser alterar também eu venho aqui pressiono outro botão tá? cliquei aqui supondo que eu quero que seja o O, por exemplo eu venho e clico no O para que ele já fica aqui então vamos voltar para o Z aqui o L eu tenho o A do teclado e no botão R do joystick eu tenho o S do teclado a mesma coisa, se vocês quiserem alterar vocês vêm aqui e clicam tá? vocês tem aí sete segundos para decidir se acabar os segundos vocês não apertarem nenhum botão eu imagino que ele fica a mesma coisa aqui vamos esperar para ver, é isso aí mesmo tá? então no B eu tenho o C quer dizer, esse botãozinho B aqui ele é o C do teclado e o botãozinho A ele é o X do teclado, tá? aí se vocês quiserem salvar esta configuração vocês clicam aqui em salvar, tá? aí depois vamos supor que o controle seja desconfigurado de novo vocês vêm em load e carregam a configuração aqui de vocês tá? no mais é isso se vocês quiserem configurar aqui para o controle 2 reparem que aqui não tem nada configurado vocês tem que fazer a mesma coisa, tá? supondo aí que você queira jogar com o seu irmãozinho aí, por exemplo dá para utilizar mais botões no teclado só que daí duas pessoas vão utilizar o teclado aí que fica meio estranho aí para jogar mas dá para fazer isso também então aqui o 1 já está tudo configurado então aqui a gente pode, por exemplo pegar um joguinho aqui aqui que já tem o Super Mario 64 carregado deixa eu ver o que que tem aqui abrir a ROM Army Man Banjo-Kazooie Bomberman Hero Conker's Bad Fur Day Disney's Donald Duck Disney's Tarzan vamos pegar esse Tarzan para ver só para testar mesmo vamos baixar só um pouquinho aqui o som dele para não encobrir a minha voz eu estou apertando o Enter aqui que é o Start vamos ver se vai iniciar Start Game vamos perder tempo vamos entrar aqui já na Welcome to the Jungle we've got fun in games we've got fun in games we've got everything we've got fun in games we've got sexy girl whatever you may need vamos lá é, emulação até que tá boa aqui ele não sei ele joga uns coquinhos aqui deixa eu ver onde que ele pula deixa ele pula encontre algumas bananas para o Energia uh, quase que eu caí ah, inimigo mano achei que era amigo bom, acho que eu vou ficar por aqui então pessoal senão o vídeo vai ficar muito extenso mas conforme vocês podem ver os botões aqui estão todos funcionando estou utilizando aqui o teclado, tá para poder jogar não significa que deu certo aí as configurações qualquer coisa deixa um comentário aí no vídeo se a gente puder ajudar esse joguinho é legal tinha jogado ele para a versão do Playstation tinha jogado ele para a versão do N64 mas é isso aí então pessoal até mais e até o próximo vídeo falou